Eu queria perguntar ao ministro, que o senhor tinha dito que o Brasil está numa rota agora de buscar mais qualidade, preço dos aeroportos, serviços aeroportuais. Eu queria saber quando o senhor acha que o Brasil vai ter, por exemplo, uma possibilidade de um Réveillon em Nova Iorque, se tem um preço parecido com um Réveillon no Nordeste, por exemplo. Esse é um grande problema mesmo. Porque dizem aí, evidentemente não sou eu que digo, já ouvi dizer, mas me parece que, nos termos que vivemos hoje, pelos preços praticados, não só no valor das passagens, mas os preços, de modo geral, é que a classe média brasileira vai, a classe média média vai para os Estados Unidos, a classe média alta vai para a Europa e os ricos do Brasil vão para o Nordeste para usufruir das belezas do Brasil. Então, evidentemente, os preços das passagens, por força de uma política fiscal extremamente e tributária, uma política tributária ruim, eu creio que isso vem onerando o bolso do brasileiro. Eu não consigo compreender por que a prática, por exemplo, do ICMS no Brasil, ela vem punindo o turismo, punindo o passageiro, fazendo com que você tenha em São Paulo uma companhia com dois aviões, um indo para Miami e outro indo para Salvador. O que vai para Miami, começa a sua viagem, é 30% mais barato do que quem vai para Salvador, porque 25% de ICMS já está contido nesse 30%. Então, eu acredito que é fundamental que nós façamos um esforço para evitar essa política que eu vejo um viés colonialista muito grande, porque, na realidade, está se financiando transferência de riqueza para o exterior. Olá, boa tarde. Eu sou a Sueli Guerreiro, da TV Brasil. Eu queria fazer duas perguntas e também gostaria que o ministro respondesse, se alguém da ANAC pudesse responder. A primeira é em relação aos preços que vão ser praticados na Copa, se vocês já estão pensando isso de alguma forma, para que eles também não sejam tão excessivos. A segunda questão é justamente sobre essa política tributária. Hoje, mais cedo, em 11h30, teve uma reunião, teve uma audiência, na verdade, no Congresso que se falou justamente sobre isso. O representante da BA colocou essa questão tributária, colocou a questão dos custos operacionais que aumentaram muito nos últimos 10 anos. Mas e aí? O que é que se pode fazer, teve em vista esse cenário? Quer dizer que vamos continuar assim, enquanto não houver política tributária, enquanto não houver uma solução para esses custos? O que é que tem se pensado nesse sentido para resolver esse problema? Bom, começando sobre preços na Copa. A gente, inclusive, divulgou nas últimas semanas como é que a gente estava trabalhando, dado o debate que começou sobre esse assunto. Na verdade, o que informamos, e já conversamos com as empresas, já tivemos pelo menos duas reuniões com as empresas sobre o assunto, é que a malha aérea para a Copa do Mundo ainda não está sendo comercializada. Existem alguns voos que estão sendo comercializados para o ano que vem, que são os voos normais que as empresas aéreas já preveem. Mas todo o planejamento para a Copa do Mundo vai ser complementado a partir do sorteio, que é dia 6 de dezembro. A partir do dia 6 de dezembro é que se sabe realmente que time vai jogar em cada cidade. Então, você começa a tentar fazer uma previsão de onde para onde as pessoas vão. Quem estiver jogando em Fortaleza vai assistir o próximo jogo, em que cidade, e dada a probabilidade de um time passar para a segunda fase. Em conversa com as empresas aéreas, a gente pediu para que eles antecipassem o planejamento para que a gente já pudesse disponibilizar os novos voos. Eles informaram a questão da necessidade do sorteio e nós estabelecemos algumas regras de flexibilidade para que eles possam fazer essa malha adequada para a Copa do Mundo. Estamos discutindo isso com eles, acho totalmente possível o arranjo que está sendo solicitado e esperamos já nas próximas semanas ter uma divulgação sobre isso. Bem, só para complementar, vocês vejam que se antecipou um debate que é um debate que não tinha base para que ele se desse. Nós vamos aumentar a oferta de voos. A nova malha, que será uma malha específica para a Copa, ela vai ter como grande contribuição é o aumento da oferta. E o aumento da oferta é o melhor instrumento para você manter preços razoáveis e num padrão adequado. E com relação à política tributária, eu reafirmo o que já disse, eu acho que nós temos que insistir na quebra desse paradigma colonialista. Olá, boa tarde. Isabela, TV em Beleza e Voz do Brasil. Eu queria pedir ao ministro Moreira Franco e ao Marcelo Guaranis da ANAC para fazer um rápido balanço como é que tem sido a concessão dos aeroportos, como é que tem sido o funcionamento desses aeroportos já concedidos e qual a expectativa para os próximos aeroportos. Bom, nós acompanhamos mensalmente todos os andamentos desses aeroportos. Acho que a primeira rodada, a segunda rodada de concessão, a gente chama de rodada 1. Na verdade, tínhamos três rodadas. A primeira rodada é São Gonçalo do Amarante, que é um aeroporto completamente novo. O segundo aeroporto é de Natal, que já está bem avançado. Na segunda rodada é Guarulhos, Brasília e Viracopos. Também três grandes aeroportos com potencial de ser grandes hubs no país. E também estamos acompanhando. E agora, por fim, é Galeão e Confins. Dos aeroportos já concedidos, nós já fazemos acompanhamento mensal de todos esses aeroportos. Levantamos cronograma de execução financeira e cronograma de execução de obras para verificar como eles estão andando. Esses aeroportos têm obrigações de entregar em grandes investimentos. Agora, no começo do ano que vem, abril, maio do ano que vem, então os presidentes dos aeroportos estão aqui presentes. E tem um, de fato, dentro dos cronogramas. Às vezes você atrasa um pouquinho, tem uma chuva, tem uma dificuldade de obra, mas todos os cronogramas andando muito bem. E todas as obras é realmente dentro do cronograma que eles planejaram e que pretendemos, sim, que entreguem no período acordado. Eu estive, na semana passada, inclusive, pessoalmente em Guarulhos, visitando a obra, e tenho feito isso nos outros aeroportos, mas todas as equipes técnicas já fazem isso. A expectativa é que, sim, estarão entregues e que serão aeroportos que vão demonstrar e dar um primeiro grande salto para a gente na infraestrutura aeroportuária brasileira. Acho que, a partir de maio do ano que vem, teremos um novo patamar de aeroportos junto dos investimentos que a Infraera tem feito. Mas, na prática, o que já mudou nesse um ano? Logo no começo, a gente conhece esses aeroportos, são aeroportos que a gente trafega, a gente percebe que estão todos em obra. Aqui em Brasília, metade do aeroporto é tapume, mas a gente visualiza as obras. Em Brasília, todo mundo que chegou no aeroporto consegue ver o que já está crescendo ali. Guarulhos, a mesma coisa, tem um terminal do tamanho do 1 e 2 sendo feito à esquerda de quem chega no aeroporto. E Viracopos, as pessoas talvez não visualizem porque eles estão construindo um aeroporto inteiramente novo do outro lado. Mas, ao mesmo tempo que estão fazendo essas construções, fizeram melhorias de curto prazo em todos esses aeroportos. Sempre cito o Guarulhos, que fez um banheiro novo 15 dias depois da inauguração, de assumirem os contratos. Era um grande pleito da sociedade, melhoria dos banheiros. Isso é melhoria da qualidade do serviço para o passageiro na hora. Então, o que nós percebemos? Melhoria das instalações, seja banheiro, melhoria na internet, disponibilidade de facilidades para o passageiro, melhoria da quantidade de estabelecimentos comerciais, que faz ter mais disponibilidade de alimentação, de bebida ali, que isso também tende a baratear os preços nesses aeroportos. Então, ambos, os três aeroportos, nesse primeiro, na primeira, já no início da execução deles, já apresentaram grandes melhorias para os passageiros. Tanto é que nós aproveitamos esse pacote de melhorias que foi apresentado para já exigir isso também do Galeão e Confins. O que eles ofereceram nos aeroportos na rodada anterior, nós já colocamos no contrato como um plano de ação imediata, que os novos concessionários já têm que apresentar para a gente nesses meses iniciais, para mostrar para o passageiro como as concessões estão dando um salto na melhoria da qualidade do serviço. Bem, o doutor Marcelo Guarani já falou sobre a parte física, e eu creio que não há dúvidas, porque é coisa visível, pontificável, o cronograma está sendo cumprido adequadamente, e é claro que quando a gente recebe alguém na nossa própria casa, a casa estando em obras como os aeroportos estão, a qualidade do atendimento, da acolhida, enfim, não é a mesma quando as coisas estão fisicamente adequadas. As dificuldades que ainda se vivem, vivemos algumas dificuldades nesses aeroportos, elas são muito decorrentes das obras que estão em andamento. Mas eu não tenho a menor dúvida que, dentro de um prazo razoável, esse problema vai estar superado, e nós vamos ter no Brasil a possibilidade de ver o funcionamento de um aeroporto que atenda às exigências do cidadão brasileiro. Eu creio que, no caso da ANAC, que fiscaliza, ela é uma agência reguladora que precisa, cada vez mais, ampliar sua presença, sua base, pelas atribuições crescentes que estão sendo atribuídas a ela. Ela tem recebido, não só a responsabilidade de acompanhar o setor num país com a nossa extensão territorial, do aeroporto às companhias aéreas, e agora também fiscalizar as obras, os contratos das concessões. E creio que é uma oportunidade que a ANAC tem para reiterar e demonstrar a sua importância no país. Com relação ao segundo ponto que você colocou, a expectativa dos próximos que já foram concepcionados, enfim, é que as coisas se dêem melhor. Se nós aprendemos com o que já está vivido, certamente eles vão aprender muito mais, porque eles mexem, é o negócio deles. Eles vão sair de um patamar diferente de vocês três, porque já vão sair de um patamar com base no aprendizado, com a experiência que os três já tiveram. E certamente nós vamos ter uma competição muito boa, uma concorrência muito vigorosa, o que vai beneficiar o usuário brasileiro. Com relação às perspectivas de futuro leilão, não há, nesse momento, nenhum olho nesse sentido. Ao contrário, nós agora temos que refletir sobre os cinco, porque a primeira etapa está vencida, e dentro do programa que a presidenta Dilma definiu, a primeira etapa seria exatamente colocar os maiores aeroportos concessionários com a presença dos melhores e maiores operadores. Agora nós temos que dar uma parada, avaliar isso, ver a repercussão dessa nova realidade no conjunto da gestão aeroportuária brasileira, preparar, como já disse, a Infraero para concorrer, para estar presente, porque ela continua com mais de 50 aeroportos sendo operados por ela, e esses aeroportos são usados por milhões de brasileiros, e é necessário que esses brasileiros, quando compararem a operação da Infraero com a operação dos aeroportos concessionários, ele possa sentir que está sendo justificada a tarifa que paga em um e em outro. Então nós queremos criar esse ambiente e essas condições. Posso só cumprimentar uma coisa, o ministro puxou o gancho, acho que é da sua pergunta ainda, acho que um grande ganho que a gente tem nesse modelo é a concorrência mesmo. Muita gente debateu na elaboração dos editais de Galilhão Confins sobre concorrência. De novo, o debate de há concorrência entre os aeroportos ou não há, se faz sentido proibir que os anteriores concorram para a licitação dos próximos. Eu acho que o que nós estamos vendo agora é que, de fato, temos concorrência entre aeroportos. Se essa palestra fosse feita há quatro anos atrás, só ia estar na mesa do Gustavo, que era o único administrador de 66 aeroportos do país. Hoje temos 63 aeroportos administrados pelos quatro, em mais um ano teremos 60 aeroportos só administrados pelo Gustavo, os outros seis, mais dois companheiros aqui nessa mesa. E todos eles estão brigando entre si para buscar passageiros, para melhorar a qualidade, para diminuir o custo, para atrair empresas aéreas. Essa é uma premissa do modelo do governo, de adotar concorrência não só na licitação, mas adotar depois no setor. Os benefícios para a sociedade são durante todo o contrato de concessão. Isso ele fala dos aeroportos administrados pelo governo federal. Porque certamente o próximo seminário daqui a um ano, ele terá muito mais do que esses. porque teremos aqui os concessionários dos aeroportos que são aeroportos regionais, administrados por prefeituras. Várias prefeituras estão tomando a iniciativa de percorrer esse mesmo caminho da concessão. Governos estaduais estão fazendo a mesma coisa. Então, o que mostra que objetivamente, claramente, materialmente, o ambiente da gestão aeroportuária no Brasil vai mudar profundamente. Acho que faltou um ponto importante, que é a introdução do nível de serviço nos aeroportos. O contrato de concessão, ele tem parâmetros objetivos, e alguns por pesquisa de opinião do cliente, que penalizam ou bonificam a operação do aeroporto. Então, se introduziu pela primeira vez no Brasil, o critério de qualidade, de avaliação. Então, você tem parâmetros, tipo, você precisa ter tantos passageiros por minuto fazendo inspeção de raio-x. Existem questionários que são aplicados por entidades independentes, mensalmente, em cada um dos aeroportos concessionários, que perguntam ao usuário o que ele achou da alimentação, da limpeza, da iluminação, do estacionamento. E esses parâmetros são objetivos e eles fazem parte do contrato de concessão. E o atingimento ou não atingimento das metas constantes nesse contrato vão penalizar ou bonificar a operadora aeroportuária. Boa tarde. Eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. O ministro disse que as aerolíneas vão aumentar a oferta e queria saber especificamente como vai funcionar, se as companhias têm aviões suficientes ou se tem a opção das aerolíneas brasileiras entrarem em parceria com aerolíneas estrangeiras. E também queria saber se ainda tem a opção de aumentar a presença de capital estrangeira nas companhias aéreas e se pode ser uma opção antes da Copa. Obrigada. A primeira pergunta que... Só para o comecinho da sua pergunta. Responder. Como, especificamente, como vão aumentar a oferta, se tem aviões suficientes para a Copa? Então, se vão entrar em parceria com companhias estrangeiras. Bom, o que acontece na Copa do Mundo, senhores? A gente tem um tráfego muito maior entre as cidades da sede, o movimento de turistas e torcedores entre essas cidades. Então, está se deslocando e vai exigir uma quantidade maior de voos que, de repente, não são executados. Talvez entre Cuiabá e Porto Alegre vão ter voos necessários, Fortaleza e Brasília, uma intensificação desses voos. Mas, ao mesmo tempo que temos uma intensificação dos voos dos torcedores e turistas, temos um decréscimo dos voos executivos. Muita gente vai estar torcendo, tem dias que não vai trabalhar, diminui a quantidade de reuniões que são necessárias no deslocamento. Então, o que a gente espera também é que, ao mesmo tempo que aumente o tráfego turístico, diminui o tráfego executivo. Isso foi observado em todos os países do mundo que tiveram eventos dessa magnitude. Observamos isso também na Copa das Confederações, por exemplo, que já foi um treinamento para o nosso planejamento. Tendo isso em vista, entendemos que o que as empresas aéreas vão fazer é realocar a sua capacidade, ou seja, as aeronaves que já têm, para onde estão percebendo que há demanda para esses novos voos. De novo, isso vai estar mais configurado a partir do sorteio da Copa. Então, entendemos que isso será suficiente para poder ofertar o serviço do transporte aéreo. E as próprias empresas estão fazendo seus rearranjos, trazendo a frota que for necessária para poder prestar esse serviço. Bem, com relação à cabotagem, não há nenhuma possibilidade de nós percorremos esse caminho. Não há necessidade. Se trouxermos empresas que operam no estrangeiro para fazer essa operação durante o período da Copa, só vai complicar, não vai ajudar. Tem problema trabalhista, tem problema de língua, tem problema operacional, tem regras que são diferentes. Então, o ambiente é totalmente hostil a essa possibilidade. Não vai haver. Segundo, há um esforço grande no Congresso Nacional para votar a questão do capital estrangeiro. Hoje está fixado em 20% e me parece que, em opinião pessoal, me parece que essa regra já não atende à realidade do próprio mercado. Ela não significa absolutamente nada. Porque, inclusive, ela é, enfim, o próprio mercado já oferece a quem não quer cumprir verdadeiramente a regra, toque a regra com governança e gestão totalmente diferente do espírito que essa regra se propõe. Então, ela é inútil. Eu creio que o ideal é nós buscarmos na Constituição de 88, que é a Constituição em vigor no Brasil, que eu espero que por muitos longos, várias décadas, ela lá se define o que é o conceito de empresa nacional. E esse conceito diz que a empresa nacional é a empresa instalada no Brasil, que respeita as regras brasileiras, tanto no plano trabalhista quanto no plano operacional, as regras do CAD, enfim, elas trabalhem em um ambiente que seja estimulante à contribuição e à atividade produtiva no país. Oi, Laís, da Agência CMA. Eu queria fazer duas perguntas. Uma para o ministro. Ministro, o senhor já disse que, além de aeroportos funcionando, o Brasil precisa ter companhias aéreas fortes. Como é que está aquela questão da ajuda das aéreas, da isenção de taxas de embarque e toda aquela discussão junto com o governo que as aéreas pediram, e para o Alisson da Inframérica? A questão de São Gonçalo do Amarante, o acesso ao aeroporto, a Inframérica trabalha com a possibilidade de não conseguir inaugurar o aeroporto até a Copa do Mundo? O governo não trabalha com as hipóteses. A SAC não trabalha com as hipóteses. E isso aí não é nem responsabilidade da Inframérica, é responsabilidade nossa, do governo, que colocou essa responsabilidade com o governo do Estado. Lamentavelmente, não temos ainda sequer um processo licitatório que tivesse gerado uma eficiência na realização da obra, mas eu tenho trabalhado não só junto à Nais, como também junto à Inframérica, para que nós tenhamos uma solução alternativa. E eu estou firmemente confiante que teremos essa solução alternativa e que quando o aeroporto for inaugurado no prazo, que o contrato está sendo cumprido, eles acham até que estão relativamente antecipados, nós vamos estar em condições de garantir acesso ao aeroporto. Com relação às companhias aéreas fortes, é claro, nós precisamos não só das companhias maiores, como das companhias regionais. Nós vamos ter a possibilidade de repensar todo o modelo operacional das companhias, não só aquelas que já existem, como as que obrigatoriamente terão que entrar, para cobrir toda a malha nova. E acho que a experiência da Copa será uma experiência muito eficaz, porque quando a ANAC tiver que reestruturar para a malha aérea, ele vai estar já desenvolvendo caminhos para reestruturar a malha aérea brasileira, incorporando esses novos aeroportos que serão entregues ao longo dos próximos anos, dos 270 aeroportos regionais. E vamos precisar de companhias. Inclusive, a montagem de como as companhias pequenas vão alimentar as grandes, porque essa é a função dela, como as companhias regionais alimentarão as grandes. Qual é o modelo ideal? É se essas companhias pequenas, elas têm contratos com as grandes, ou se as grandes criam companhias para fazer a sua operação regional. Enfim, isso tudo são questões novas que as companhias terão. E eu espero que até lá elas tenham encontrado caminhos, e o governo está muito preocupado, presente, e estará presente, para criar um ambiente que elas não só prosperem, como também encontrem condições financeiras para resolver os desafios de uma nova realidade. E até a busca da ABA, ministro? Alguns pontos já estão sendo feitos, já estão sendo executados. Aqueles que falam mais do ponto de vista interno, que depende de soluções de natureza administrativa, você se lembra que tinham duas ordens de problema, esses estão sendo tocados normalmente. Os outros que falam da questão tributária, não, ainda não foi nem no plano estadual, que é o ICMS, e nem no plano federal, que é o PIS com o FIS. E a questão do Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai? Não, isso aí nós já, de antemão, vimos que o que já podia ter sido feito nisso, já foi feito. Agora não tem o que fazer. Gente, a gente tem só mais alguns minutos com o ministro, ele precisa sair, depois a gente pode seguir com os operadores, mas se alguém tiver mais alguma pergunta para o ministro, a gente tem tempo de mais uma. Geraldo? Eu quero fazer pergunta para os concessionários. Eu gostaria que vocês apresentassem de forma bem objetiva, qual é a grande obra que vocês vão entregar antes da Copa? Por exemplo, Guarulhos é o terceiro terminal de passageiros, com capacidade de 12 milhões de passageiros, se tem mais alguma outra. O mesmo caso para Brasília, se é Piersul, Piers Norte funcionando com tantas fontes de embarco, se tem mais uma grande obra. E no caso de Viracopos, qual é a grande obra que vocês vão entregar para a Copa? Guarulhos, a grande entrega é o terminal de passageiros 3, todas as obras acessórias ao terminal de passageiros 3, que incluem acesso, que incluem a contingência elétrica, a contingência de ar-condicionado, melhoria nos sistemas de pista, edifícios garagem e outras melhorias correlatas no aeroporto. A grande melhoria, de fato, é a introdução de novas tecnologias, as mais modernas que existem na operação aeroportuária, que vão ser introduzidas já no terminal 3 e algumas delas, antes disso, nos terminais 1, 2 e 4. Onde está a tecnologia? Onde está a tecnologia? Está sendo implantado em Guarulhos, o que a gente chama de Airport Management System. Todos os aeroportos brasileiros são operados manualmente. Em Guarulhos e, parece-me, também nos outros aeroportos concessionados, nós estamos informatizando toda essa operação. Isso significa dizer o seguinte, só como exemplo, um avião da Bridge Airways vai chegar em Guarulhos daqui a duas horas. O sistema de Guarulhos vai conversar com o sistema do avião, ele vai confirmar peso, todas as condições de voo. Esse sistema vai processar isso e vai alocar esse avião numa determinada posição. Essa posição, ao mesmo tempo, vai ser avisado. As exatas que prestam serviços a Bridge Airways, no caso, o pessoal do aeroporto, a torre de comando, então, tudo isso vai ser feito de forma eletrônica. E você vai ter uma operacionalização muito mais rápida e muito mais racional. Os aviões vão ser enviados para as posições mais próximas, então, o tempo de solo vai ser menor. As empresas que apoiam a operação dessa aeronave também vão ter, de forma muito mais rápida, todos os inputs e isso tudo vai ser feito de uma maneira automática. Esse é um dos pontos. Existem outros quatro sistemas que estão sendo colocados em Guarulhos que, mais tarde, a gente pode entrar em detalhes. 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 Obrigado.